Olá, meu nome é Ricardo Comasso, eu sou médico geriatra, sou supervisor do programa de residência em geriatria aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília e sou professor, chefe da disciplina de geriatria e gerontologia aqui da FAMEMA. Estamos celebrando o Fevereiro Roxo e o Fevereiro Roxo ele é dedicado a doenças que não têm cura, mas doenças que têm tratamento. O Fevereiro Roxo é uma iniciativa de conscientização da necessidade do diagnóstico adequado de doenças como a doença de Alzheimer, como a fibromialgia e doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre doença de Alzheimer. Vocês já devem ter ouvido sobre a preocupação que algumas pessoas, especialmente pessoas mais idosas, têm com relação ao esquecimento. Sim, o esquecimento, os lapsos de memória podem fazer parte de um quadro muito mais amplo que somente esquecimento, que caracterize uma demência, uma síndrome demencial. E a principal causa de demência no ocidente é a doença de Alzheimer. Como nós dissemos, esse mês de Fevereiro ele é dedicado à conscientização de doenças que não têm cura, mas que têm tratamento. E muito mais que tratamento, requerem um cuidado especial. E o cuidado pode começar com o adequado diagnóstico das pessoas que eventualmente tenham doença de Alzheimer. É óbvio que uma doença de Alzheimer avançada, grave, é uma situação onde qualquer pessoa poderia adequadamente suspeitar desse diagnóstico. Mas o que nós vamos tratar aqui, quando nós falamos de caracterizar a doença, é o início da doença. É a fase leve, a fase que muitas vezes pode passar desapercebida pela maioria das pessoas. Então, o que é um esquecimento normal e o que é um esquecimento suspeito de doença que causa o esquecimento? O esquecimento normal é aquele esquecimento que ocorre sem grandes repercussões. É um lapso de memória que não traz nenhuma grande consequência. E é alguma coisa que depois de alguns segundos, de um minuto ou dois, você se lembra. E existem diferenças muito significativas entre esquecer, por exemplo, o nome de uma pessoa, que pode ser absolutamente normal, e esquecer, por exemplo, o nome de um objeto. Então, se você olha para uma caneta e não sabe mais dizer que isto é uma caneta, e fala assim, olha, me pega aí aquele negócio de escrever, esse é um esquecimento suspeito, porque esse é um objeto conhecido. E nós acreditamos que objetos conhecidos como uma caneta, um relógio, um pulso, sejam objetos cujo nome você não deva esquecer. Então, existe uma diferença muito grande entre esquecer, por exemplo, o nome de pessoas e esquecer o nome de objetos. Mas além do esquecimento, que geralmente interfere muito mais com a memória de curto prazo, memória recente, do que propriamente a memória de longo prazo, memória remota, além do esquecimento, é muito comum que as pessoas apresentem, quando tem uma doença, como a doença de Alzheimer, uma alteração comportamental. De repente, a pessoa faz alguma coisa que você diz, não, ele nunca fez isto, ou ela nunca se vestiu dessa forma, ou ela nunca disse isto antes, com esse tipo de palavra, com esse tipo de, enfim, de entonação ou agressividade. Então, a mudança de comportamento pode chamar a atenção, assim como a desorientação. A desorientação, ela não precisa ser só temporal, no tempo de esquecer o dia, o mês, eventualmente o ano, mas a desorientação, ela pode ser espacial. A pessoa pode se perder em ambientes conhecidos, eventualmente, como o próprio lar, ou o próprio bairro. De repente, ele sai para caminhar e não encontra mais o caminho de volta para casa. Então, estes são alguns sinais de alerta. Outra condição muito frequente é algum grau de disfunção executiva. O que é uma disfunção executiva? É a incapacidade de planejar e de executar ações. Então, imagine que uma dona de casa, que está habituada a preparar um bolo, de repente, não consegue mais reunir os ingredientes. Preparar a receita na sequência correta. Ou mesmo tarefas mais simples. Nós já tivemos pacientes que levantavam toda manhã e não conseguiam preparar o café. Nós perguntávamos assim, mas por que a senhora não consegue preparar o café? Porque eu não encontro na minha cozinha todos os utensílios necessários para preparar o café. E aí você pergunta, mas se ela não guarda sempre nos mesmos lugares? Sim, mas apesar de guardar nos mesmos lugares, ela já não tem mais essa capacidade de planejar e de organizar, mesmo que seja uma atividade simples e habitual. Então, a disfunção executiva pode ser uma outra marca de uma doença que causa o esquecimento, como a doença de Alzheimer. É óbvio que essa doença tem fases leve, onde o diagnóstico é um pouco mais difícil. Moderado, onde normalmente os familiares se apercebem mais dos sinais e sintomas dessa doença. E a fase grave, que pode ser absolutamente debilitante, é a fase que pode levar a comprometimento, inclusive, dos movimentos, da motricidade, da marcha desses pacientes. Essa evolução, em média, é uma evolução em torno de oito, nove anos. Então, o diagnóstico no tempo adequado, no tempo correto, quando a pessoa começa a manifestar o quadro leve, é fundamental. Porque nessa fase de uma síndrome demencial leve, uma doença de Alzheimer leve, a pessoa tem ainda a capacidade, geralmente o juízo, para poder decidir sobre ações no futuro. Que tipo de preparo ele vai fazer na sua vida, para enfrentar as diferentes fases dessa doença. Além disso, existem medidas terapêuticas. Existem tratamento não farmacológico, que envolve todos os cuidados de estimulação cognitiva, de socialização pelo maior tempo possível desse paciente, de estreitamento das suas relações interpessoais, da criação de uma rede de cuidado, geralmente no ambiente familiar, da correta utilização dos serviços de saúde. Então, nós temos aí a possibilidade da intervenção de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que envolva não somente o médico, mas muitas vezes que envolva o fisioterapeuta, numa fase que seja necessário, o educador físico, o fono, o psicólogo, eventualmente o assistente social. Então, nós temos toda uma rede de apoio familiar e também nas suas instâncias, unidades de saúde que sejam mais próximas ao alcance desse paciente. E existem serviços de referência, como o nosso, aqui no HC3, ambulatório de geriatria, que é um ambulatório que está pronto a avaliar, mediante adequada referência desses pacientes com suspeita de síndrome demencial, doença de Alzheimer, na tentativa de se estabelecer em tempo adequado o diagnóstico correto desses pacientes. Nós lembramos sempre a necessidade de uma preparação desse suporte familiar, porque, como eu disse, o curso dessa doença costuma ser de 8, 9, 10 anos. Então, nós precisamos realmente capacitar as pessoas mais próximas desses pacientes a lidarem com essa enfermidade, com essa condição. Então, quando nós falamos que existe um tratamento não farmacológico, acho que é um envolvimento de todas as esferas, não só biológicas, mas todo o aspecto psicológico da doença, todo o aspecto social. E temos medicamentos que nós utilizamos em pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer. Nós temos inibidores da cetilcolinesterase, são basicamente três medicações de apresentação oral. Nós temos donepesila, rivastigmina e galantamina, sendo que a rivastigmina, além de se ter na forma oral, existe também disponível um adesivo de utilização transdérmica, que vai da pele para o sangue. Nós temos ainda para as fases moderada e grave. Então, inibidores da cetilcolinesterase se usam em fase leve, moderada e grave. E nas fases moderada e grave da doença, existe uma segunda medicação, que se chama memantina, e que pode ser adicionada juntamente com um dos três inibidores da cetilcolinesterase. Nós temos ainda a possibilidade, sempre, o acompanhamento de todas as comorbidades. Dificilmente um paciente idoso com doença de Alzheimer tem apenas doença de Alzheimer. Muitas vezes ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem outras condições de saúde que também devem ser adequadamente controladas. E como enfrentar essa doença? Que se não existe, digamos, uma cura, existe um tratamento e um cuidado. Enfrentar essa doença com base em alguns pilares. O primeiro é tentar, a maior parte do tempo, manter o networking, a rede de relações sociais, familiares dessa pessoa. Isso é uma ótima forma de estimular, no ambiente social, o convívio dessas pessoas. Um outro pilar do cuidado seria, fundamentalmente, ter uma atividade física regular e programada, ter uma dieta balanceada, equilibrada, controlar bem as doenças orgânicas. Lembrando que todos os fatores de risco cardiovasculares também são cérebrovasculares. Então, hipertensão, colesterol, diabetes, todas as enfermidades cônicas, elas precisam estar bem controladas. E lembrar sempre da importância do sono reparador. Acho que o sono reparador, o sono de boa qualidade, é alguma coisa extremamente desejável. Esses cinco pilares não deixam de ser também os cinco pilares da prevenção das síndromes demenciais, como a doença de Alzheimer. Então, acho que isso é uma medida que pode ser preconizada como uma medida também de prevenção. E nós lembraríamos, especialmente nas pessoas idosas, que são as mais acometidas com a doença de Alzheimer, que algumas outras incapacidades podem interferir negativamente com a cognição, com a memória, com a atenção, com a orientação desses pacientes. Muitas pessoas se lembram de déficits visuais, mas nós lembramos que o principal déficit que deve ser corrigido é o déficit auditivo. O déficit auditivo se correlaciona negativamente com a evolução dessas síndromes demenciais. E a utilização de próteses auditivas, quando indicada, é uma medida bastante importante para pacientes com comprometimento cognitivo leve ou com síndrome demencial. Nós esperamos que vocês tenham uma visão mais otimística das doenças que não têm cura, mas que têm tratamento, como a doença de Alzheimer, como as doenças autoimunes e lúpus, e como a fibromialgia que interfere, tão importantemente, na qualidade de vida das pessoas. Estamos à disposição. Vamos ter uma coleção desses vídeos para que vocês possam acessar e esperamos poder contribuir para que você tenha uma ideia realmente mais positiva e mais esperança neste fevereiro roxo. Muito agradecido.